Música 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 Calma, só trabalhar! Só trabalhar! Isso! Vamos trabalhar! Não vai continuar! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Trabalha aí, irmão! Vamos gravar na tua agenda! Você dá pra mim! Vamos trabalhar! Vamos gravar! Vamos! Vivo, pulo! Puxa ele! Puxa! 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 Vivo, pulo! Bora, vamos escalar! Bora, Dani! Bora, Dani! Bora, Daniel! Vem puxar porque é calvazinha de um lado, pô! Vai, 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 vai! Bora, vamos! Vamos escalar! Vamos escalar! Isso, isso, vai! Vamos escalar! Vamos escalar! Vamos escalar! Bora, Dani! Bora, Dani! Bora, Dani! Bora, Dani! Bora, tá barato! Bora, Dani! Bora, Dani! Bora! A perna dela vem no braço dele, bora! Puxa aí, Dani! Bora, Daniel! Boa! Os caras estão... Os caras, Dani! Bora, 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 bora, bora! Aí, ó! A perna, pô! Não solta a perna! Não solta a perna! Sai daí! Não deixa pegar isso! Vai, bora, bora! Bora! Eu queria levantar você, Dani! Bora! Vai! Tira a mão não! Tira a mão não do meu! Basta essa perna! Basta! 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 Bora, bora! Tira a mão! Bora, bora! Não tira a mão não! Basta! Basta! Vai! Basta! 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 Isso aí, bora! Bora! Trabalhar, pô! Você vai! É o seu palco pra fazer o seu jogo! Bora! Te quebra o braço aqui pra escalar e tentar bater logo! E agora, seu filho tem que quebrar o braço aqui pro lado! E o pato também! Bora! Bora! Quebra o braço esquerdo! Basta! 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 Quebra esse braço esquerdo! Vai! 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 Isso aí! Assistir... Põe! Não! O depo deriedade! Beleza! Tira! Tira! Tira ni... Pá! Você lá... Bora, senhor! Vai! Vai! Passa, hein, senhor! Vou!" Vai jogar! Pule... Prisca... Eu desgravo! Tem isso aí galera muitoц? Poxa aí! Estoura essa barco não! Mas ela está peria! Eiuchsia dele! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! 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 Boa! 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 Boa!